Olá, internauta da Jovem Pão Online. Hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios a atriz Tabata Contre, que vai estrear a próxima novela da Band, Água na Boca. Tudo bem? Obrigada pela presença. Tudo ótimo. Você é atriz cadeirante. Isso é tão difícil da gente encontrar? Infelizmente, acho que o mercado é tão fechado. Conta a sua história para o internauta da Jovem Pão Online. Bom, para começar eu não nasci cadeirante. Eu me tornei cadeirante. Quando eu tinha 20 anos, eu sofri um acidente de carro. E eu não trabalhava como atriz. Eu era gerente de loja. Trabalhava no comércio. E aí, depois do acidente, eu não quis mais trabalhar no shopping de domingo a domingo. Aí eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Não sabia como que eu ia fazer para trabalhar. A vida muda. Aí eu fui me achando, me reabilitei, aprendi a viver sendo cadeirante, a me virar sozinha, ser independente. E aí conheci o teatro. Um amigo, Deto Montenegro, convidou a Carol, que é uma amiga minha, cadeirante, está aqui no estúdio. Ela, ele sempre pensou em fazer um trabalho com cadeirantes e pediu para ela chamar uma amiga, que era eu. Aí a gente foi assistir uma aula, acabou se envolvendo, acabou fazendo. Você adorou o teatro. Adorei, adorei. E daí, a gente fez um curso e montou uma peça, só eu e o Carol de cadeirante, com 50 negros andantes. É musical, coisa da oficina dos menestréis. E aí o Deto falou, bora montar um grupo só de cadeirantes. E a gente foi procurar em tudo quanto é lugar. Aí a gente achou um rapper de dread cadeirante. A gente achou uma japonesa bailarina. E aí a gente foi achando os talentos. E aí foi fazer... Existem, né? Existem. Existem profissionais em todas as áreas. Tem gente com deficiência que é médico, tem gente que é dentista, tem gente que é advogado, tem gente que é vagabundo. Tem gente que não sabe o que vai fazer da vida ainda, mas tem... E aí tem artista, tem cantor, tem dançarino, tem ator. Exatamente. Inclusive a gente está vendo no vídeo agora um espetáculo. Conta pra gente qual o espetáculo é. Esse aí é o Good Morning São Paulo Mistureba de 2004. É uma montagem com atores cadeirantes, cegos e andantes. Todo mundo junto no mesmo palco. Entre eles músicos, cantores, dançarinos, atores, bailarinos. Tudo junto. Super diversificado. Quando você diz que tem cadeirantes em todas as áreas, eu concordo. Até as empresas estão abrindo muito espaço pra cadeirantes. Agora tem até cota. Não é que as empresas estão abrindo espaço, elas têm uma lei que obriga elas a contratar. Infelizmente. Tem uma lei. Infelizmente. Se não fosse assim, elas não iam contratar. E não é só pra cadeirantes, são as pessoas com deficiência. Surdo, cego, cadeirante, de muleta, amputado. Pessoa com deficiência intelectual, que tem síndrome de Down e outras síndromes aí que tem de monte. E tem uma lei que obriga as empresas a contratarem uma porcentagem em relação ao número de colaboradores que a empresa tem. Então, elas têm que contratar. E essa é uma parte do trabalho que eu faço também. Além de atriz, sou consultora de inclusão. E é um trabalho que eu faço na Movimento Incluir, que é uma empresa de consultoria. E a gente vai ajudar a educar as empresas. Por quê? Por causa da lei, eles querem contratar qualquer pessoa pra qualquer cargo. E não funciona. A pessoa não vai durar lá. Cada pessoa tem um talento. Então, isso tem que ser estudado. As empresas têm que conhecer o que é deficiência. Porque é uma diferença diferente. Não é a diferença de ser loira, japonesa, gordo, magra. É uma diferença que ninguém conviveu. E a pessoa tem que ser tratada exatamente igual a qualquer outra pessoa. Porque senão acaba virando até um preconceito. E não favorece. Muito pelo contrário. Tem que tomar cuidado pra não exagerar. Dos dois lados. Ou paternalizar demais ou exigir mais do que os outros. Tem que ser igual. É uma igualdade um pouco diferente. Que tem lá suas necessidades. Por exemplo, eu vou no banheiro. Eu demoro um tempo um pouco maior porque eu passo a sonda pra fazer xixi. Então, o meu gestor tem que entender isso. Mas aí tem que ter uma conversa. É uma via de mão dupla. Essa consciência ainda tá muito distante? Não tá não. Eu acho que é falta de informação. Quando você tem informação, pronto. Acabou. Agora, quando você tem muita dúvida, você não conhece. Aí fica difícil, né? A partir do momento que você conhece, começa a conviver, começa a trabalhar, acaba. Agora, a partir do momento que você sofreu o acidente, isso foi em 2000, né? É, no último dia de 2000, dia 31 de dezembro. Foi no Réveillon, de 2000 pra 2001. Uau! Foi um acidente de carro. Foi. E tinha outras pessoas no carro? Éramos quatro. Eu tava no banco de trás sem cima. Todo mundo tá vivo, todo mundo tá bem. Eu quebrei a coluna, mas tô bem também, tô viva. Tá ótima. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, mas só aconteceu isso com você? É, a minha lesão... A minha lesão é só você? É, só. Os dois da frente ficaram com a marca do cinto roxo. A gente atrás tava sem cinto, se machucou mais. Eu não tive um arranhão, mas quebrei a coluna. Então, tive lesão medular, na altura de T12, que é no meio das costas. E minha amiga teve um traumatismo craniano leve, ficou uns dois meses fora da casinha, mas voltou normal. Voltou normal, começou, voltou a trabalhar, vida normal. E isso você tinha mais ou menos uns 19 anos na época? 20. 20 anos. Foi um baque, logo de cara, foi um... Porque hoje você super sabe, superou e tem uma vida absolutamente normal. Foi um baque. E quanto tempo demorou pra você se adaptar? Ai, meu Deus, não sei. Acho que a vida é uma constante evolução, né? Eu fui evoluindo. Passei da fase do luto, de não querer tirar foto, de não querer ver ninguém, pra começar, sabe, a sair de casa, mostrar a cara, ir no shopping, no supermercado, ir na padaria, tomar um sorvete. Ah, eu fui evoluindo. O divisor de águas mesmo da minha vida foi o SAR, onde eu me reabilitei, que aprendi o que é a lesão medular, os cuidados que eu tenho que ter, que eu convivi com outras pessoas. Ali eu aprendi o que estava acontecendo comigo. Porque você vai pra um hospital, ninguém ensina, sabe? É tudo novo. A gente não aprende na escola. Então, você tem milhões de dúvidas, né? Eu fui quebrando as dúvidas quando eu fui pro SAR, em Brasília. E é gratuito. Eles falam que não é gratuito, que a gente paga impostos. É super... É outra cabeça, né? Primeiro mundo. Tem nada parecido no Brasil. E aí você foi evoluindo no seu tratamento e... No tratamento não, na minha vida, né? Porque... Tudo melhorou. Não teve tratamento, eu fiz a reabilitação, aprendi como se vive na cadeira, a trocar de roupa, a tomar banho sozinha, aprendi que eu podia pegar a minha perna e ir pra amarrar o tênis, sabe? Que antes eu pedia pra alguém amarrar pra mim. Então a gente vai aprendendo coisas simples do dia a dia, do cotidiano. Depois que passa essa fase, vida é normal, bora agora correr atrás do prejuízo, trabalhar. Sem dúvida. Porque se eu não pagar minha água, minha luz, meu aluguel, ninguém vai pagar pra mim. E a sua família? Ah, eu moro com a minha mãe, mora eu e ela e minha cachorra. Na época morava a minha irmã também. Pô, família é importantíssima nesse momento. Minha família ajudou, sempre me apoiou em tudo que eu fosse fazer. Minha família é legal, sabe? Minha irmã não dava as coisas na minha mão, eu pedia um copo d'água, ela mandava eu ir buscar, sabe? Que ótimo isso, né? Coisa de irmã, que briga mesmo. Eu não vou ver você, sabe? Eu tinha acabado de passar pra cama, tinha que voltar pra cadeira pra pegar. Na época foi difícil, eu chorava, mas foi bom. Nunca foi tratada como uma coitadinha, né? Por isso que você mantém esse corpão lindo, né? Será? Tá sarada e bonita. Mais ou menos. E aí, depois disso tudo, você foi convidada agora pra participar de uma novela. Quer dizer, saiu da história do teatro, que é uma paixão pra você, que foi uma grande descoberta artística, né? É, ainda tô no teatro. Vou ir, vou estar sempre, se Deus quiser. Tomara, tomara. E tá partindo pra um outro veículo, pra uma outra linguagem, que é a televisão. Quem te convidou e como é que foi isso? Foi assim, tem um blog na Folha, que é o blog do Jairo, Jairo Marques, que é cadeirante também, e ele é um dos editores-chefes da Folha e tem um blog que fala sobre pessoas com deficiência, com uma linguagem super informal, displicente. Ele tem um jeito displicente de escrever, super gostoso de ler. Ele trata as coisas mais bizarras com um puta bom humor. E aí, toda semana ele tem uma persona. Aí ele perguntou se eu não queria ser a persona daquela semana. Eu falei, beleza, vamos lá. Ele fez uma entrevista comigo, botou as fotos. E um monte de gente viu. Um monte de gente viu. Foi muito bacana o resultado. E a Del Rangel, que é um dos diretores de elenco da Band, leu, curtiu e me ligou. E aí a gente foi lá, bateu um papo, teve várias ideias. E acabou que rolou o convite pra Água na Boca. O papel de Joana, que vai no ar a partir do dia 8 de setembro. A novela já tá no ar, é uma participação que eu vou fazer. E quem é essa personagem? A Joana é uma menina de uns 18 anos, que é um amor do passado do Zico, que é um dos personagens da novela. E ele vai sonhar com ela, ele sofre um acidente, sonha com ela e ela vai voltar. Só que nesse sonho a Joana não era cadeirante. Então a gente gravou na cama, foi uma cena super bonita de gravar. Quando ela volta, ela é cadeirante. Porque o público vai ter que assistir, pra saber. Segredo. É segredo. E vão acontecer várias coisas entre ela e o Zico. E eu tô gravando ainda, não sei de verdade o que vai acontecer. E os seus projetos futuros, Tabata, no teatro? Você tá em algum grupo, tem feito o quê? Ó, eu tô estudando. Eu quero estudar. Porque eu fiz oficina dos menestrais durante cinco anos. E é muito um trabalho de grupo, grupo. E agora eu tô focando em mim. Então eu tenho que estudar, eu tenho que aprender bastante. Eu tô fazendo Wolf Maia, eu tô aprendendo de teatro, de TV. Tô lendo pra caramba milhares de livros. E tem gente que acha que é fácil, mas tem que estudar pra ser ator. Não é? Sem dúvida. E de alguma forma, o fato de você ser cadeirante no palco te atrapalha, interfere em alguma coisa? Olha, nunca me atrapalhou, porque... Nunca, nunca me atrapalhou. Na oficina dos menestrais, a galera tem deficiência, mas eu já fiz peça com a galera sem deficiência. Eu fiz peça no Senac, só eu era cadeirante. No Wolf, só eu sou cadeirante. Eu tô numa novela onde só eu sou cadeirante. Mas sempre te colocam pra fazer personagens cadeirantes? Na verdade, inclusive a gente tá vendo uma cena, essa é qual? Essa cena chama o Rápido, é da festa Good Morning São Paulo Mistureba. É um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Tá. Muito bacana. Mas continua a ser raciocínio. Com a companhia Mix Menestrais. Não, na verdade, eu sou cadeirante, meus personagens sempre vão ser cadeirantes, mas os cadeirantes estão na sociedade. Você poderia fazer uma cena sentadas fora da cadeira? Claro, é, no teatro, pode fazer onde eu quiser. Quer dizer, isso não impede, você pode fazer outros personagens, você não precisa ficar limitada àquilo, né? É, mas claro que com a cadeira eu tenho muito mais mobilidade. E você se sente mais confortável? Eu me sinto, eu vou pra onde eu quiser, né? Sem a cadeira eu tô ferrada, me deixa sem a cadeira, leva minha cadeira embora. Não sai do lugar, né? Definitivamente não é um problema pra você, né? Não, de jeito nenhum. Tem gente que acha que a cadeira prende. Não, a cadeira liberta, ainda bem que tem a cadeira. Ainda meio moderna, feita sob medida, do jeitinho que tem que ser. Que maravilha. Tava Tacontri, 27 anos, atriz. Essa delícia de pessoa. Parabéns, viu? Obrigada. Pela superação e por dar esse ânimo pra tantas pessoas que não têm, que ainda não conseguiram superar. E você mostra que isso é possível e é muito possível também ter uma vida normal. Normal, como todas as outras pessoas. Obrigada pela presença na Jovem Pan Online. Valeu, obrigada. Até mais. Continue conosco. Jovem Pan Online. Pan Rádio. Pan Com imagem. Online.